O primeiro ponto a se observar é, o cliente solicita o produto pelo link do afiliado. E quando esse produto chega na casa do cliente, aí sim é que vai aparecer a sua comissão. Essa comissão ela vai aparecer somente os valores, tudo bem? Os valores, assim como tá aqui ó, produtos pedidos e o ganho aqui ó. Esse valor da comissão fica apenas visível pra você. A Amazon ela só paga depois de 60 dias. Depois de 60 dias é que a Amazon faz o pagamento direto na sua conta. Só que o pagamento precisa ser no mínimo 30 reais. Você precisa ter no mínimo 30 reais pra receber pagamentos da Amazon. E você também precisa ter fundos, ou seja, comissões reservadas lá caso o cliente queira devolver o produto, tudo bem? Então vamos resumir. Você terá um prazo no mínimo de 60 dias pra receber a sua comissão na Amazon. E o pagamento no mínimo precisa ser o valor de 30 reais, ou seja, você precisa ter um saldo de 30 reais pra poder receber na Amazon. A Amazon faz o pagamento direto pra sua conta que foi cadrastada, tudo bem? Só que existem algumas situações que podem comprometer essas comissões. Por exemplo, os links da Amazon não podem ser divulgados em grupos fechados, tipo WhatsApp, Telegram e outros. Os links da Amazon devem ser divulgados apenas em grupos abertos, perfis abertos, páginas, canal no YouTube, site, Instagram e outros. Nunca devemos fazer anúncios pagos, tipo divulgando o link da Amazon. Podemos sim fazer anúncios pagos, mas direcionando as pessoas para o nosso site, para o nosso canal, para a nossa página no Facebook. Não diretamente para o link da Amazon. Aí quando você direciona para a página, a pessoa lá dentro da sua página, dentro do seu site, ela vai poder clicar no seu link. Mas nunca devemos divulgar o próprio link da Amazon, tudo bem? Eu estou falando através de anúncios pagos, que não pode, tudo bem? Nunca devemos comprar pelo nosso próprio link. E nem pedir pra colegas, conhecidos, parentes, comprar pelo nosso próprio link. Principalmente pessoas que estejam utilizando da mesma rede Wi-Fi. Tem como eles saberem a origem, tudo bem? O site, a página, o Instagram ou o canal que você vai divulgar o seu link precisa estar declarado lá na Amazon, tudo bem? Você precisa declarar que é pra eles saberem a origem de tráfego, tipo o canal no YouTube, a página no Facebook, o Instagram, o site e vários outros, tudo bem? Depois que você tiver seguido todas as regras direitinho, aí você ficará tranquilo, pois você sabe que você vai receber o seu pagamento correto, tudo bem? Só que existe um detalhe, pois muitos ficam na dúvida. Será que eu fiz correto? Será que tem alguma coisa errada? Tá demorando muito o pagamento. Será que aconteceu alguma coisa com a conta bancária? Será que a conta corrente foi cadastrada corretamente? Será que tem algo de errado? Pois é, agora eu vou contar a minha experiência.